Vou consertar o bico, tem até um pedaço do vídeo aí que ficou meio bugado, vocês pulam aí, beleza? Mas agora eu vou mostrar pra vocês, que eu fui consertar o bico, tava vazando demais Beleza? Então ó, vamos ver a parte da aplicação, ó Vamos ver aqui, ó Vaza nada, ó Olha lá de cá aqui, ó Tá vendo ali embaixo? Vê, ó, pera aí Difícil fazer aqui, pera aí, ó Agora o retorno, esse é o retorno, ó O retorno é que vaza pelo eixo do pistão, viu? Isso que vocês tem que olhar certinho, ó Ó, não vaza nada É difícil que a caixa ande, eu tô sozinho, fazendo sozinho Mas olha só, eu vou aplicar no furo, né? Cadê, ó? Um furo aqui, nesse furo, ó Vou aplicar aqui, quer ver? Só pra você ver, ó Então, vou mostrar pra vocês agora, um pouquinho aplicando com uma cinta aqui, ó Com uma cinta no lugar Aplicação, ó Vaza nada, ó De novo, ó Muito importante, agora o retorno, ó Esse é o que vazaria, vazaria tudo no bico do eixo lá Agora no retorno, ó Olha o retorno Ó o retorno, ó Vaza nada, olha só Eu tô aplicando muito ar É muito importante, se isso aqui ficar vazando Queima a cinta, queima o tambor, queima o câmbio todo Então, passando pra vocês aí a aplicação final Depois de montada aqui, o pistão Ficou com a borrachinha fora, começou a vazar ar O bico começou a vazar, eu consertei Tô mostrando pra vocês aqui Então aqui aplica Ó E aqui retorna Ó Pode ver que não vaza nada aqui Porque quando aplica no retorno é que vai vazar Aqui e não vaza, olha só Vou aplicar aqui, ó Ó Vaza nada, zerado Mas é isso aí, ó O que que acontece? Só mostrei pra vocês aí O embuchamento vulcanizado, né? Eu vulcanizo isso aí Com material aí Que eu não vou falar qual que é Porque vocês não vão gostar Então você aí que quer fazer igual eu Faz igual eu Beleza? Mas é isso aí, pessoal Só mostrei pra vocês O embuchamento dessa carcaça Pra ficar top, durar 10 anos E cinta super boa Super reforçada Olha a qualidade dessa cinta Grossa, entendeu? Vou acabar de montar tudo Tirar aqui pra montar as embreagens Já era, beleza? É isso aí, inscreve no canal Tá bom Fala, meus amigos Beleza? Vi o Marco da VB Mecânica Com mais um câmbio de fúzio Então Eu tô mexendo com o câmbio aqui De um fúzio Que não passava marcha Bem bagunçado A carcaça tava bem desgastada Ali é onde vai o pistão De aplicação da cinta Tava bem desgastada E eu Tô fazendo esse embuchamento aqui E vou passar pra vocês aí Ó, quero deixar claro o seguinte Por favor Você que tá assistindo aí Não entenda mal Eu não tô ensinando nada pra você Eu não tô querendo que você muda O seu sistema aí De fazer o embuchamento dessa carcaça Porque se você é profissional Você já sabe o seu jeito Então Eu só vou mostrar O que eu fiz aqui Tá, eu tô passando um negócio ali em cima Eu só vou mostrar O que eu fiz aqui E que fica muito bom Sem vazar nada Quem sabe você Quer usar essa técnica Né Quer deixar claro que eu Não tô ensinando nada pra você Por favor Não entenda mal E quero mandar um abraço também Pra todos vocês aí Que assistem Esses vídeos aí Que a gente coloca Pra de alguma forma Tentar ajudar Tem pessoas ficando mal satisfeitas Porque É Queria que fosse uma coisa assim Mais completa Só que é difícil pessoal Não tem como eu ficar fazendo Vídeo aqui Trabalhando e tudo mais E dando um curso total pra você Como que monta câmbio E como que descobre Defeito de câmbio Porque na verdade Não é assim que funciona A gente vai estar mexendo Com câmbio hoje em dia 18, 20 anos aí mexendo Então não é muito assim Mas não é bicho de sete cabeças Você consegue também Se você correr atrás Então dou dica Tenta ajudar De alguma forma Tenta ajudar Não é aquela coisa assim Um mar de rosa Mil maravilhas Não é Vou mostrar pra vocês aqui O pistão Que a gente fez O trabalho da carcaça aqui E ficou muito bom E vou explicar Como que eu faço Não tô falando pra você Fazer igual Por favor Não entenda mal Vou explicar como que eu faço E que fica muito bom Já fiz uns 3, 4 E ficou top Já fiz da maneira tradicional Que vem o kit pra fazer Com buchinha E não ficou tão bom Ficou vazando aí no pistão Funcionou Não ficou tão bom Então eu tô Cada dia Tentando melhorar Esse sisteminha De fazer O embuchamento ali Tranquilo Vou mostrar pra vocês Então eu tô com a carcaça Já aqui na mão E o pistão Primeira coisa Que eu quero já Mostrar pra vocês De cara aqui É o seguinte O tambor Ele tá até aqui Tem que ser novo o tambor Não pode ser tambor Recondicionado O tambor já tá até aqui A cinta também Já tá ali Mas o que eu quero Falar pra vocês É o seguinte Quando vocês fazerem A bucha aí É muito importante Que o pistão Fica ó Entrando ó Levinho ó O pistão Ele desce aqui Ele desce aqui Uma média de 11 milímetros Pessoal Ele encosta aqui Talvez você que quer Mexer no seu próprio câmbio Não tô falando isso Pra quem é reparador Pra quem é reparador Já é profissional né Não tô falando isso Entendeu Ele desce aqui E tem que descer Muito macio Ó de maneira Aqui olha só Você empurra ele ali E desce Tá vendo Empurra E desce Ele tem que ser macio assim O que que acontece Eu faço a bucha aqui ó E coloco ela E coloco um tipo de cola Não vou falar a norma aqui Viu pessoal Eu não tô Não tô ganhando nem um centavo Fazer propaganda pra ninguém aqui Então Eu não vou falar a norma aqui Mas eu uso um tipo de material aqui E faço uma vulcanização aqui Beleza Eu faço uma vulcanização aqui Pra Que fica Encementada aqui O que que acontece Qual que é a técnica Que eu tô usando aqui E eu deixo O Eu deixo O buraco aqui Um pouco folgado E coloco a bucha E boto o pistão Pra fazer o alinhamento O que que é mais importante Nisso aqui Que vocês não podem esquecer Talvez você aí Que quer mexer na sua casa Desmontar o câmbio Fazer na sua casa aí ó Talvez você consegue sim Neve esse cabeça não O mais importante seria o que O pistão aqui Ele tem que descer Muito alinhado aqui Entendeu Se esse pistão descer aqui Torto e jambrado Cara não monta não Que você vai Você vai perder o seu serviço Ó não tô lubrificando o pistão E ele desce macio Tá vendo ó Ó ó ó Tá vendo ele desce macio ó Ele desce 11 milímetros aqui Macio Tá vendo ó O que que acontece Esse pistão ele é montado Com essa mola De retorno Beleza Aí fica mais Faz Aí se não aperta ele com a mão aqui Que a mola não vai deixar né O que que acontece Esse furo aqui ó Deixa eu pegar a ferramenta Pra te mostrar A peça Esse furo aqui ó É o furo de aplicação Da cinta Do pistão Beleza Então esse furo Ele empurra aqui Por cima aqui Né Tô falando isso pra quem é lei Pra você que é reparador Por favor Você nem Precisa assistir esse vídeo não Né Mas olha só O pistão ele empurra Já esse furo aqui ó Esse furo aqui É um furo De retorno Ele sai aqui ó Cá no cantinho aqui Tá vendo Ele sai bem no cantinho aqui Pra ajudar a retornar o pistão Ou seja O fabricante ele botou uma mola Mas devido a configuração Do corpo de válvulas Que tá aqui Que é esse aqui Além de ter colocado a mola Ele se colocou também Um fluxo de óleo Ao reverso aqui Pra aplicar a cinta E voltar pra trás E não deixar Aplicada Isso não pode deixar aplicada Se deixar aplicada Queima o tambor todo aqui Beleza Então o que eu tô querendo passar pra vocês Passar pra vocês Um funcionamento do pistão Olha só Ó Ele tem que descer livre Gostoso Não pode tá pesado Olha só Não pode tá pesado Você desce Você empurra ele fraquinho aqui E ele já volta aqui Tá vendo Ó Ó Aqui de novo Ó Ó De novo Se esse pistão Ficar pesado aqui E jambrado Pode jogar o campo fora Que não vai funcionar não Viu A palavra é Não vai funcionar Nem bom nem ruim Que vai funcionar Eu vou montar isso aqui agora E vou mostrar pra vocês A aplicação Ah e detalhe Não vou lubrificar aqui Vou deixar aplicar seco mesmo Que depois vou desmontar E vou fazer limpeza Então vou deixar seco mesmo Beleza Com a mão só é foda Espera aí que eu vou conseguir Preciso de mostrar aqui Beleza É meu amigo Você que trabalha nessa área De campo aí ó Se você não usar Sua inteligência Cara Você tá No mato sem cachorro Entendeu Toma muito cuidado Na hora de apertar Tô falando pra você Que tá iniciando aí ó Mexer com o campo Então muito cuidado Na hora de apertar Essa peça aqui Que você pode Picar o pistão Morder o pistão ali Beleza Então você vai Eu aperto com máquina Eu aconselho você Nem usar máquina Viu Eu aperto com máquina Porque eu já treinei A apertar isso com máquina Mas pra você Que tá mexendo Com o câmbio aí ó Fica esperto Esse pistão É o maior causador De problema Nesse câmbio Viu Aí você queima O câmbio todo Fica doido Sem saber o que fazer Beleza Ó Fica doido Sem saber o que fazer Ó E aí você vai Estragar Seu serviço todo Tô com a mão só Fica difícil pra trabalhar Tem que ficar segurando aqui Mas olha só Ó De novo aqui Aí eu jogo pra cá Pra segurar a máquina Jogo pra cá Tiro aqui De novo Ó Tô com a mão só Porque eu tô com a máquina Na mão Ó Tá quase encostando Olha só Comecei a encostar Então eu aperto isso aqui Com a máquina Porque a gente já tem O devido cuidado Vou só pegar a catraca Pra dar o aperto final Aqui Beleza Então tô aqui de volta Ó Vou dar só um aperto Final aqui Pra vedar Beleza Ó Então tá apertado aqui Não tá tão apertado não Porque não há necessidade Ó Isso vaza pra caramba Aqui dentro Aqui ó Na ponta aqui Ele estraga a carcaça Porque esse carro Tem que fazer isso Ele estraga a carcaça E fica vazando demais Aqui Entendeu Deixa eu só diminuir Aqui Pera aí Deixa eu acender Aqui Calma lá Aí ó Ele fica vazando Aqui ó Entendeu Vamos aplicar agora Vamos aplicar Pra mostrar pra você Espera só um pouco Olha só Vou mostrar aqui Ó O lugar que aplica O pistão Ó Não vaza nada Agora o retorno O que mais faz vazar É o furo do retorno Viu Porque aí você tá pegando Por baixo do pistão E não aqui Tá me entendendo né O que mais faz vazar É esse furo aqui Vamos ver Escapou aqui Espera aí que tá escapando Aqui não tá dando certo Espera aí Calma lá Espera aí que tá escapando O bico aqui 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 O bico aqui